Esse é do bom, esse é do povo Por isso eu vou votar nele de novo Homem de fé, tá sempre perto Por isso nele o meu voto é certo Ele já fez e vai fazer O trabalho dele todo mundo vê Acorda cedo, é batalhador Antônio Henrique é o meu vereador Eu voto Antônio Henrique E o meu voto é pra valer Com ele não é só conversa Ele faz acontecer Eu já votei, voto de novo Antônio Henrique é o vereador do povo Quem não votou, já vai votar Pra Antônio Henrique a vida melhorar Voto 12, 111, vota Antônio Henrique Voto 12, 111, vota Antônio Henrique Voto 12, 111, vota Antônio Henrique Vê se é homem do povo Não tem como esquecer Voto Antônio Henrique Trabalho que a gente vê Ele já fez e vai fazer O trabalho dele todo mundo vê Acorda cedo, é batalhador Antônio Henrique é o meu vereador Eu voto Antônio Henrique E o meu voto é pra valer Com ele não é só conversa Ele faz acontecer Eu já votei, voto de novo Antônio Henrique é o vereador do povo Quem não votou, já vai votar Pra Antônio Henrique a vida melhorar Voto 12, 111, vota Antônio Henrique Voto 12, 111, vota Antônio Henrique Voto 12, 111, vota Antônio Henrique Vê se é homem do povo Não tem como esquecer Voto Antônio Henrique Trabalho que a gente vê